Não tem pistas do suspeito de matar uma mulher grávida e retirar o feto da barriga. Crime bárbaro que chocou os moradores de Santa Rita. Segundo os familiares, a jovem era usuária de drogas, mas todos lutam por justiça. O pai de Jéssica lembra os últimos momentos em que esteve com a filha. Foi no domingo passado. Ela pediu 10 reais para comprar drogas. Ela usava crack. Ela faz na faixa de uns 15 anos que é usuária do crack. Grávida de seis meses, Jéssica tinha outros três filhos e era casada com um homem que não levanta suspeita dos familiares. Ela tem uma pessoa, ela tem um esposo, ela tem uma pessoa de 60 anos, que é pai e mãe, uma pessoa de boa índole, é uma ótima pessoa. Jéssica Bento Pereira tinha 27 anos. O corpo dela foi encontrado às margens da BR-230. Nas imediações da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Além de ser assassinada, a mulher teve o filho retirado do ventre. O feto foi encontrado ao lado do corpo da mãe. O caso foi encaminhado aqui para a delegacia de Santa Rita e está sob a responsabilidade do delegado Luiz Contrim. Ele não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe de reportagem, informando que já estava conversando com amigos e familiares da Jéssica na tentativa de identificar a autoria do crime. A família não esquece o crime bárbaro e quer justiça. Eu não quero vingança, eu quero só justiça, porque isso para mim é um demônio. O suspeito diz faquear a ex-mulher.